Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal. Nesse vídeo aqui, gente, vamos trazer novamente o calendário aí da sexta parcela, né, o ciclo 6, tanto pra vocês que são do público dos trabalhadores informais, como também para os beneficiários do Bolsa Família. Eu já tinha trago um vídeo aqui no canal passando essas datas, porém tem pessoas que ainda não viram o calendário e tem sempre pedido aqui as datas novamente, tá bom? Então vamos trazer aqui as informações pra vocês, que inclusive o pagamento já começa na próxima semana pra você que é do Bolsa Família. Sexta parcela do auxílio emergencial começa na próxima semana. Veja o calendário. O sexto pagamento do auxílio emergencial vai cair nas contas dos beneficiários a partir da próxima sexta-feira, dia 17 de setembro. Confira a tabela de pagamentos para o mês de setembro. A Caixa Econômica Federal inicia já na próxima sexta-feira, dia 17, o pagamento da sexta parcela do auxílio emergencial 2021. No mês de setembro, cerca de 36 milhões de brasileiros vão receber a segunda parcela da prorrogação do benefício. Então o pagamento começa aqui dia 17, que cai numa sexta-feira, pra quem tem o final do NIS 1. Final do NIS 2, dia 20 de setembro, cai numa segunda-feira. Final do NIS 3, dia 21 de setembro, que cai numa terça-feira. Final do NIS 4, dia 22 de setembro, que cai numa quarta-feira. Final do NIS 5, dia 23 de setembro, que cai numa quinta-feira. Final do NIS 6, dia 24 de setembro, que cai numa sexta-feira. Final do NIS 7, dia 27 de setembro, que cai numa segunda-feira. Final do NIS 8, dia 28 de setembro, que cai numa terça-feira. Final do NIS 9, dia 29 de setembro, numa quarta-feira. e final do NIS zero, dia 30 de setembro, que cai numa quinta-feira. Então, final do NIS zero finaliza aí o pagamento dia 30 de setembro, tá bom? Para os beneficiários ali, do público geral dos informais, começa a partir do dia 21 de setembro, para os nascidos em janeiro. Dia 22 de setembro, nascidos em fevereiro. Dia 23 de setembro, nascidos em março. Dia 24 de setembro, nascidos em abril. Dia 25 de setembro, nascidos em maio. Dia 26 de setembro, nascidos em junho. Dia 28 de setembro, nascidos em julho. Dia 29 de setembro, nascidos em agosto. Dia 30 de setembro, nascidos em setembro. Dia 1 de outubro, nascidos em outubro. Dia 2 de outubro, nascidos em novembro. e dia 3 de outubro, nascidos em dezembro. Então, aqui, como vocês podem ver, para quem nasceu em outubro, novembro e dezembro, começa a receber a partir do dia 1º de outubro, tá bom, pessoal? A Caixa Econômica Federal não informou nada com relação à antecipação, mas caso eles venham anunciar alguma possível antecipação, nós vamos passar aqui para vocês também a data de recebimento, né? As novas datas, tá bom, pessoal? Então, esse aqui foi o nosso vídeo, qualquer dúvida pode deixar aqui abaixo no campo dos comentários. Se você for novo por aqui, não perde tempo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixem o like no vídeo também que é muito importante e compartilhem esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até a próxima e fiquem com Deus!